Liguei pra ele agora porque eu quero transar São duas da manhã, não vim, vem me fazer gozar Eu quero é fuder, mas tem que ser você Ligação ocupada, não tô entendendo nada Deve tá comendo aquela piranha incubada Vou botar pra fuder, agora eu quero ver Peguei o telefone, não tô acreditando nisso Pegando meus amigos e também transando comigo Vou botar pra fuder, agora eu quero ver Agora tem que aguentar, tem que fazer a cês gozar Agora tem que aguentar, tem que fazer a cês gozar Agora tem que aguentar, tem que fazer a cês gozar Liguei pra ele agora porque eu quero transar São duas da manhã, não vim, vem me fazer gozar Eu quero é fuder, mas tem que ser você Ligação ocupada, não tô entendendo nada Deve tá comendo aquela piranha incubada Vou botar pra fuder, agora eu quero ver Peguei o telefone, não tô acreditando nisso Pegando meus amigos e também transando comigo Vou botar pra fuder, agora eu quero ver Agora tem que aguentar, tem que fazer a cês gozar Agora tem que aguentar, tem que fazer a cês gozar Agora tem que aguentar, tem que fazer a cês gozar